Nós vamos agora com a nossa equipe da CBN Campo Grande, quem traz as informações e os destaques do que está acontecendo agora na capital é o Gerson Vassuf. Gerson, bom dia para você, traz para a gente os destaques da nossa belíssima Campo Grande. Bom dia, meu irmão. Bom dia para você, Albert, bom dia para todos aí de Três Lagoas também. Eu estou aqui na Assembleia Legislativa, hoje teve sessão, muitos projetos passaram por aqui, mas vou levar para vocês um projeto destaque aqui da capital nesta manhã, tá? É a sessão dos aposentados, a gente vem acompanhando aí que há meses os aposentados vêm à Assembleia Legislativa para implicar os seus direitos, o que eles pedem? A isenção do desconto feito da Previdência de 14% no salário deles. Todos os meses esses aposentados aí têm 14% no salário contado por conta da Previdência. Isso começou em 2021, após uma sanção do governo, então, desde então, eles começaram com essa reivindicação. Hoje nós tivemos mais um capítulo dessa história, o governo do Estado enviou um projeto de lei aqui à Assembleia Legislativa que cria um custo-benefício de saúde para esses aposentados. Esse benefício aí, ele é de cerca de R$ 300,00 por mês, e ele chega para os aposentados que ganham até o teto do INSS, cerca de R$ 7.000,00. O custo-benefício chega para esses aposentados no valor de R$ 300,00. Esse custo-benefício, no começo agora, ele vai agregar cerca de R$ 11.000,00, R$ 12.000,00 aposentados. Estamos falando aí de um universo de quase 30.000 aposentados aqui em Mato Grosso do Sul, mas esse custo-benefício, então, ele chega a R$ 11.000,00, R$ 11.000,00, R$ 12.000,00 deles, tá? Eu conversei com alguns aposentados que estiveram por aqui nessa manhã para acompanhar essa votação. Eles disseram que isso é muito positivo, isso atende, isso, de certa forma, auxilia eles, ajuda esses aposentados, principalmente os que ganham menos, né? É um benefício que vem, de certa forma, muito importante, mas não é a proposta que eles queriam, não é a proposta que atende o principal pedido deles, que é a isenção desse desconto de 14% do salário deles por conta da Previdência todos os meses. Então, eles disseram que essa votação continuou, e também, durante a sessão, o deputado Gerson Claro, que é o presidente aqui da Casa de Leis, ele disse que foi criada uma comissão temporária para acompanhar a Previdência e de eventual déficit atuarial do regime de Previdência de Mato Grosso do Sul, tá? Então, essa comissão temporária aí, ela avisa a sustentabilidade fiscal e previdenciária a longo prazo, os membros dessa comissão, os deputados Paulo Duarte, Roberto Rachiotta, Pedro Cianeto e também a deputada Gleice Jair. Então, esses deputados agora vão continuar aí essa intermediação com o governo do Estado e acompanhando todo esse processo da Previdência. Eu conversei com o deputado Pedro Cianeto agora há pouco, ele disse que realmente essa discussão não termina por aqui, eles vão tentar ainda atender ao pedido dos aposentados, mas que não é algo simples, a Previdência tem que ser estudada, tem que ser feita todos os cálculos ao longo dos anos para que possam chegar a uma proposta realmente melhor. Mas a novidade é o custo-benefício, o auxílio-benefício para esses aposentados aí, cerca de R$ 300 por mês e vai agregar até R$ 12 mil aposentados aqui de Mato Grosso do Sul. Por mais que seja pouco, né, Gerson, beneficia e agrada os aposentados, né? Agora conta pra gente aí como é que amanheceu a nossa belíssima Campo Grande, como é que está o clima, como é que está o tempo aí em Campo Grande, Gerson? Olha, a gente teve aí uns dias de clima bem amêndo aqui em Campo Grande, as temperaturas baixaram bastante nos últimos dias, mas hoje já voltou um calor aqui pra cá. Nesse momento, 30 graus, a temperatura esperada pra hoje é de 103, mínima de 22, com certeza, ali com o passado dia, ali nas últimas horas do dia e à noite, o tempinho vai ficar mais fresco, porque geralmente vai não chegar ali a cada 20 graus. Mas por enquanto o calor está forte aqui em Campo Grande.